e mas é sempre bom relembrar que o senhor ele é o nosso pastor e nada nos faltará é só nós buscar nós achamos aquele que nos falta né irmãos bendito o nome santo do senhor não falta nós a compreensão entender que o senhor ele é tudo pra nós olha a Deus então vamos ver com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o salmos vinte e três glória a Deus o senhor é meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansalmente às águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas verezas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias amém amém glória a Deus irmãos é uma palavra que nós ouvimos desde ainda que nós éramos jovens crianças jovens adultos senhores senhoras então nós vemos que Deus sempre traz essa palavra que ele é o nosso pastor nada nos faltará então é onde nós estamos passando dia muito dia nós passamos fracos abatidos cansados enfermos perseguidos nada nos faltará então não vai faltar a perseguição não vai faltar as nossas forças tudo não falta pra nós mas nós temos alguém junto a nós que suprir todas essas faltas né irmãos é o nosso senhor Jesus ele está sempre ao nosso lado se nós estamos com dor de cabeça ele está ao nosso lado se nós não estamos com dor de cabeça ele também está ao nosso lado nós conversamos com Jesus quando estamos com dor de cabeça e quando nós temos e quando nós não temos condição o senhor Jesus ele não falta como não faltará as coisas aqui na terra ao nosso favor e contra a nós também né irmãos mas nós tem alguém que cuida e tudo para nós tudo em nós e para nós é de nós eu você confiar nele e depositar o nosso querer a nossa ansiedade o nosso desejo na mão do senhor é difícil sim porque nós temos a carne tem uma alma mas não deixamos não cansamos não cessamos e saber que o senhor ele está sobre todas as coisas coisas boas coisas ruins como foi dito então irmãos ele sabe de tudo ele manda as coisas boas e manda também nas coisas ruins né irmãos as coisas ruins ele manda embora nós buscamos o senhor clamamos o senhor em nome de Jesus Cristo é o senhor Jesus libertando nós porque o inimigo ele vem mas o senhor manda no inimigo ele tem poder de mandar no inimigo e nós sabemos que não vai faltar a perseguição do inimigo não vai faltar as lutas mas nós temos aquele que luta por nós e muitas das vezes nós perdemos até ou ficamos parado ficamos ali que nem uma estátua porque nós não sabemos para onde vamos se vamos ou se voltamos se enfrentamos o inimigo ou não enfrentamos e nós esquecemos que nós temos alguém que luta para nós não precisa nós enfrentar o inimigo nós não temos força para isto nós não temos força para isto mas nós temos força para falar com o nosso amigo Jesus Cristo e ele nos protege ele dá-nos a coraça da justiça o capacete da salvação ele tem tudo para nos guardar ele tem tudo para nos curar ele tem tudo para nos guiar não vai faltar nada de armas para que nós bendito ao nome santo do senhor sejamos livres das astutas do inimigo da nossa carne que é a enfermidade simplesmente uma dor de cabeça uma dor de dente tudo é inimigo da nossa carne mas tem o inimigo da nossa alma também que ataca a nossa parte espiritual põe na nossa mente cadê Deus? pergunta para nós cadê o seu Deus? passando nessa situação mas o senhor também não ia faltar isto ter essas perguntas para nós mas tem aquele nosso defensor meu Deus está aqui com os nossos próprios pensamentos nós lutamos contra o inimigo o pensamento nosso um de Deus é outro mas nós temos um pensamento que nós devemos ter o nosso pensamento saber que tem um Deus sobre nós e o senhor pensando por nós e livrando nós porque ele é mais forte do que o nosso pensamento ele é sobre o nosso pensamento então por isso que ele ele pensa por nós o que que devemos fazer nosso pensamento muitas vezes é defender com a nossa boca com as nossas defesas pessoais que nós temos mas a nossa defesa é Jesus Cristo a nossa segurança é Jesus Cristo a sua, a minha eu tenho que aprender isso também muitas das vezes eu quero me defender e me defendo até mas peço perdão para Deus até nesse momento dessa palavra que eu não posso me defender que eu tenho um um defensor Jesus Cristo eu sou dele nós somos dele nós entregamos nós se ajustamos se entregamos desse exército o exército de Cristo o exército o poder de Deus sobre nós nós não temos poder nós não temos mandar nós somos servos os servos ouvem e o servo faz aquilo que o senhor os ordena não é isso irmãos? então nós vamos assim o senhor é meu pastor nada me faltará e ele promete pra nós de nós deitar me faz em verdes pastos coisas boas que vem pra nós também não vai faltar as coisas boas mas nós temos que ter confiança saber que não vai faltar vem a luta vem mas vamos passar por essa luta quantos de nós estávamos enfermos passando dificuldades enfermos o senhor foi lá através de uma operação até ou sem operação sem usar o homem o senhor fez o senhor curou não faltou o médico mas também não faltou o senhor pra trabalhar na mão do médico não faltou a enfermidade para que o médico trabalhasse para que o senhor trabalhasse em cima então nós entendemos que o senhor está sobre tudo sobre o médico sobre o remédio sobre o bisturi lá do médico que ele usa é nós crer no senhor né irmãos então é o advogado o advogado também é o juiz o juiz é o governo dos governos o presidente do presidente ele é tudo e nós ficamos aí torcendo para um torcendo para outro e deixamos até mesmo torcer por nosso senhor Jesus Cristo aleluia para conseguir mais almas que confia nele e que nós conviamos torcer por nós mesmo porque o senhor não tem o que perder ele já ganhou é nós ganhar com o senhor ganhar as almas para o senhor não é a tua alma alma do teu irmão da tua irmã da tua família do teu vizinho como muitas das vezes não temos palavra como o senhor pôs na boca do irmão Glauco entre nos vizinhos dos dons os nossos dons irmãos está tudo em nós os dons estão todos em nós porque Cristo está em nós então nós temos o dom de curar o dom mas ele só vai aparecer na hora exata esses dons e nós temos que estar preparado muitas das vezes nós não estamos nós estamos muitas das vezes despreparado mais do que nós queremos se preparar nós temos que ter o gosto de servir o senhor com pureza com justiça com santidade com amor sincero nem o amor de pai para filho natural o nosso é subnatural é o amor de Cristo Jesus o qual nós não vemos nós vemos nosso pai nós vemos nossa mãe aqui nós enxergamos aqueles que nos gerou mas nós não vemos Cristo que é sobre nosso pai a nossa mãe o nosso Deus nós não vemos ele é sobre tudo isto muitas das vezes nós deixamos de servir o senhor por causa de uma discussão até hoje eu não vou porque eu discutir com o meu filho não vou porque eu discutir com a minha filha ou com o meu esposo ou com o meu amigo de trabalho o inimigo ganhou ali teve uma vitória sobre nós quando nós dissemos não para o senhor falamos não para o senhor o inimigo ele grita vitória quando acontece Deus nos ensina para que nós dobrar os nossos joelhos se der para pedir perdão àqueles ou àquelas pede mas dobra o seu joelho e pede perdão para Deus e marcha nós temos que estar lá no exército onde nós estamos agora irmãos eu não estava com a intenção eu estava sem força de estar aqui junto a vocês mas a força de Deus foi maior do que a minha o que deve ser mas eu tenho que me esforçar também o senhor disse do primeiro passo que eu te ajudarei e o primeiro passo irmãos até não é nosso é do senhor mas ele pede para nós se movimentar muitas das vezes nós nem se movimentamos mas por essa palavra não vai faltar a força para que nós possamos se movimentar para que possamos deitar no verde espaço para que o inimigo nós não queremos fazer inveja para o inimigo não nós não estamos para tentar ninguém não nós somos amor temos amor somos servos quem tenta é o senhor não estamos para fazer inveja a ninguém eles se invejam de nós mas nós não estamos aqui para ser invejado para ser invejado nós estamos aqui nada mais sendo grato ao nosso Deus sendo grato ao nosso Salvador claro que eles se invejam de nós claro que ele queria estar no meio de nós mas não teve a força não deu o primeiro passo aquele que o senhor deu para nós muitos deles não deram e muitos deles deram e voltaram para trás mas por misericórdia de Deus nós estamos aqui com o passo de Deus que ele deu para nós com a força dele com a confiança com o amor que ele tem por nós e o amor derramou em nós derramou tanto que começa a transbordar de nós esse amor na nossa casa quando nós pedimos perdão para nosso esposo para nossa esposa para nossas crianças é o amor de Cristo Jesus quando é a ira é do inimigo o inimigo ele não quer ver nós alegres ele não quer ver o sorriso na sua boca na minha boca ele não quer ver um coração batendo perfeito não é esse coração carnal esse também esse também por que não trabalhar perfeito os dois corações o coração se encerra seja ele carnal seja ele espiritual temos que usar os dois para que possamos porque esse carnal é nesse tabernáculo que nós estamos nesse vaso de bar mas ele funciona ele dá vida a esse ele bate né irmãos ele é terra mas ele funciona quando ele parar de funcionar ele volta para a terra mas enquanto está funcionando vamos a ele funcionando para que nós façamos as visitas que a serva de Deus orou quantos precisam de visita e nós não temos força não temos coragem não temos palavra não temos condições muitas das vezes o desejo irmãos e as possibilidades apareceu faça entra no barco e abraça eu vi aquela oração eu senti eu também vou passar para lá se Deus quer um dia eu vou estar lá precisando não sei eu posso precisar do irmão da irmã você pode precisar de mim do irmão da irmã cada um de nós nós não sabemos o dia da manhã né irmãos mas o Senhor sabe Ele sabe cuidar de nós Ele sabe colocar alguém que ama nós nós temos que ter essa esperança se o Senhor for adiar os nossos dias aqui na terra né irmãos que nós temos a esperança de alguém que cuida de nós com paciência com amor mas esse amor também nós temos exercitar irmãos para que cuidamos de alguém também passando um para o outro o amor de Deus o amor de Cristo Jesus aí eu não tenho esse dom eu não tenho coragem irmãos eu creio eu já digo eu também mas eu tenho que buscar a coragem de Deus e condição aonde Deus vai mostrar não é de qualquer forma nem qualquer asilo não é qualquer um é aquele que Deus mostrar para você aonde você for aquele que às vezes está mais próximo que ele visitar um irmão porque ele é batizado porque ele se visita bem perto de você ele não é batizado mas precisa de você Cristo ele não veio para os batizados ele não veio para os salvos ele veio para os pecadores muitas das vezes nós deixamos nosso vizinho agonizando e vamos atrás de um que já está salvo que o senhor já os fez o coração o senhor já trabalhou no coração o senhor já chamou na graça então irmãos nós temos que estar sempre de olho aquilo que o senhor requer de nós porque somos simplesmente servos e servas do senhor né irmãos nada mais o servo e a serva serve o senhor e para servir o senhor nós temos que ser obediente ao senhor irmãos igreja de Deus vocês não estão me vendo mas o senhor está me vendo eu estou com os olhos fechados com a bíblia aberta num quarto ajoelhado na beira de uma cama mas Deus está dentro do meu coração põe essas palavras na minha boca os olhos fechados irmãos e vocês aí também creio alguns com os olhos fechados ou não mas estão ouvindo a palavra de Deus porque é a palavra de Deus que colocou no meu coração sem desejo irmãos ali desejo sim perdão desejo sim mas sem sem coragens de entrar na salinha eu vi a hora que ia começar mas outras coisas vem nos tirando nos distraindo chega uma hora que você não aguenta não eu tenho que ir lá beber água eu tenho que ir lá comer eu tenho que ir lá comer eu tenho que ir lá ajoelhar eu não posso ficar dessa forma e assim o senhor trabalha com nós irmãos seja um pouquinho seja um pouquinho mais mas sempre ouve o senhor irmãos ele bate na porta do seu coração ele bate na minha porta do meu coração para que nós estejamos juntos para que ouvimos o que o senhor requer o monglauco ele não sei é a segunda vez que ele pede para mim ler as escrituras eu sou grato a Deus o senhor usado do monglauco numa irmã certas outras orações o irmão tem pedido também então irmãos são todos nós guiados pelo senhor vem na boca dele será que ele vai ler mas não tem será tem que obedecer o senhor oferece o senhor sabe provavelmente ele nem está lá será que ele está ali pode ouvir mas eu estava aqui esperando irmãos porque o senhor me trouxe aqui para que esperasse esperar é melhor do que correr né irmãos muitas das vezes é melhor estar calado e ouvir outra vez temos que falar e assim vamos servir no senhor tudo de acordo a vontade de Deus mas com obediência com obediência ele tinha uma força para não estar mas a força de Deus foi maior que é para estar então sempre a força de Deus ela não vai nos faltar se nós não temos que perceber a força de Deus não vamos desprezar o poder de Deus a força dele que ela nunca vai faltar para nós para que nós desejamos do mal e da aparência do mesmo para que nós glória ao nome santo do senhor entra nas portas certas as portas boas as portas que nos leva a salvação que nos leva a nossa benção a falta de trabalho a porta de um hospital até que precisamos passar muitas vezes o senhor prepara tudo prepara o médico prepara a enfermeira prepara tudo se temos que passar para alguma situação o senhor está lá não vai faltar a força do senhor não vai faltar o amor de Deus no coração de uma enfermeira o amor de Deus no coração de um médico não vai faltar ali a direção dos médicos não vai faltar a inteligência para os médicos e não vai faltar a cura que o senhor vai te dar a você a mim aquele que precisa da cura de Deus nós temos que crer no senhor não vai faltar nada para nós não vai faltar segurança bendito é o nome santo do senhor porque somos seguros pelo senhor e o senhor ele é aquele que nos protege essa é a palavra Deus seja louvado amém glória a Deus aleluia a Deus